estou aqui de fora, aqui de casa, acho que o carro está ali para sair já e estou indo de novo lá para aquela chácara que recentemente eu fiz um vídeo aí e vou lá, apenas dessa vez vou estar lá fazendo a pintura que antes foi só o selador e pintura da ferrage agora hoje vou estar pintando a sala e os tetos daquela casa e vou mostrar para você, mas a finalidade desse vídeo é só mostrar a estrada para você aí que estou pegando para ir até o sítio vai aguardando o vídeo aí, você vai no passeio comigo aí, juntamente comigo vai aguardando o vídeo, vamos direto para o sítio então é isso aí galera, ficou o vídeo como pode ver estou aqui no post de combustível acabei de abastecer e pegando a estrada lá para o rancho galera fica aí com o vídeo aí, vamos indo lá para o rancho agora você vai junto comigo aí pela estrada para continuidade no vídeo, vou andar para o sítio então estamos indo 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 para o sítio cortando um atalho aqui por dentro do bairro é... vai estar saindo lá que eu também saquei na pista por aqui mesmo galera o sítio o sítio o sítio o sítio o sítio E aí, Marçal Por aqui também Eu vou pegar a pista por aqui, ó Vamos nessa aí Vamos, a sequestra do vídeo aí Vamos pegando essa estradinha aqui, galera Vou mostrar agora Entrando aqui, ó Nessa Na roça aqui de cana aqui, ó Acho que vai dar pra Pra ver direitinho, mas tá vendo aí a imagem aí Tá quieto, galera, ó Pegar aqui Vamos na sequência aí Vamos nesse, vamos lá A cana já tá descendo E aí, ó Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Muito bem, muito bem Cheguei Estou aqui De onde eu estive Esse dia Olha, você não mostra aí no vídeo Como ficou a pintura Mas agora nesse vídeo você vai ver Nossa, como está empoeirado Olha isso Tudo empoeirado Olha Esse sítio é esse assim galera Gostou Estou aqui novamente Bora trabalhar Agora vou pintar E o final do vídeo É isso galera Cheguei aqui no sítio E você fica aí com essa vista Da roça Valeu galera Muito obrigado Se inscreva no canal Se você gostou desse vídeo E quer mais vídeo Nesse tipo Olha o que eu encontrei aqui Os gatos da roça Olha só Gatinho Vocês estão aí Sozinhos Nossa Aí galera Os amiguinhos aqui Janinhos Aqui o pé de limão Carregado de limão Fica um vídeo aí galera Valeu e fui Valeu e fui Não poderia te falar também Da Futura Tinta aqui Que ela tinha acabado em fosco Super rendimento Essa tinta rende até 50% Galera Você pode estar vendo aí na descrição Não preciso te falar mais nada Deixa eu comprar aí Tinta do Zé das Couve E compra Utilize aí material da Futura Futura trabalhando aí Com material de alta tecnologia Qualidade de durabilidade E excelente acabamento Falamos aí da Futura Não podemos deixar de falar de Futura Da qual tenho participado aí nos cursos aí E vale muito a pena Você também está entrando em contato aí Com a Futura Futura que dá esse super acabamento aí Com uma demão de tinta Você fica surpreso É isso aí galera Finalizando o vídeo Finalizando esse serviço E vamos embora Para a cidade Até mais e fui Tinta do Zé das Couve E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal